E aí pessoal que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, pois é né pessoal Pessoal no último vídeo que eu tava ensinando como baixar o Uber Fleet Eu coloquei ali a última versão, o link no caso né, da última versão Pra vocês baixarem o Uber Fleet, só que tem um pequeno detalhe tá gente Eu consegui baixar, pra vocês terem uma ideia, nos meus dois celulares Quando eu fui tentar baixar no segundo celular, aliás Quando eu fui baixar, baixei uma, eu já tenho um né, nesse aqui que eu tô gravando E quando eu fui baixar no segundo celular, eu baixei só que eu não tinha gravado o vídeo E ficou perfeito né E eu quero explicar porque que não dá pra baixar, porque não é que não dá, dá, dá Mas por que que é tão difícil baixar esse aplicativo aqui nos nossos celulares no Brasil Primeiro que é um aplicativo, que ele é um aplicativo oficial da Uber, quero deixar claro isso pra vocês Porém, ele não tem assim, não é que você não tem autorização pra ser usado no Brasil Tem autorização sim pra ser usado no Brasil Porém a Uber não existe assim mais gestão de frotas tão grande como tem em outros países Canadá, Estados Unidos por exemplo Tanto é que eu falei ali né, que a única empresa que mais usa o Uber Fleet É a própria Movie Partners, que é a maior terceirizadora de carros né, no Brasil Hoje é a maior e melhor, na minha opinião né, locador, que presta um puta serviço aí pros motoristas né Que vocês podem, pra vocês terem uma ideia Carro com KM livre, carro com GNV, carro com... Gente, é tudo muito facilitado, é tudo muito prático pra trabalhar com eles Então, e não conseguiu baixar, muitos colegas conseguiram baixar o aplicativo Certo? Muito bacana Porém, a maioria me relata Marcelo, não consegui, não consegui baixar, o que que tá acontecendo? Por que que eu não consegui baixar o aplicativo? E eu explico pra vocês, tem uma, antes, na outra versão que eu consegui baixar Tu pode tentar, por um aplicativo chamado Haptoid, pra vocês terem uma ideia Ele é um aplicativo, que através daquele aplicativo ali, tu vai baixar o Uber Fleet É necessário que vocês, sei lá, desliguem, forcem a parada do seu aplicativo E vocês tem que autorizar no sistema, no operacional de vocês Vocês tem que tentar autorizar ali, tem que autorizar pra ter aplicativos externos É uma coisa assim Então, resumindo, gente É uma mãozinha, tá? É uma mãozinha, mas quem tem o aplicativo Quem consegue ter o aplicativo Fica muito mais prático Às vezes eu vou fazer esse vídeo bem rápido aqui, né? Pra tentar dar uma explicada no que aconteceu ontem No vídeo de ontem Até que o vídeo ficou bem curtinho, né? Então, eu quero que vocês entendam isso Por que que é tão difícil baixar o aplicativo do Uber Fleet? Certo, pessoal? E por quê? Porque tem toda essa função aí, né? Do aplicativo não ser tão usado aqui no Brasil É mais usado nos Estados Unidos e no Canadá Não é um aplicativo que tá liberado a partir desses países, né? Porque não tem tantas empresas centralizadoras, locadoras Que o pessoal use tanto assim o aplicativo Então, o que que acaba acontecendo? A gente tem que tentar baixar ou por esse link que eu coloquei de novo aqui Muitos não vão conseguir baixar ou pelo AppToy, como eu falei Fazendo tudo isso aí que eu disse, né? Força a parada do teu aplicativo Tenta autorizar ali a instalação de aplicativos de terceiro E às vezes até nem assim dá certo Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Bom dezembro fora da curva pra todo mundo aí E até o próximo vídeo Fora da curva! Tenta autorizar ali a instalação de aplicativos de terceiro